Oi gente, esse é o meu primeiro diário de gravidez. Se essa é a sua primeira vez, aqui no meu canal eu falo sobre ciências cosméticas e cuidados com a pele, porém eu estou grávida e muitas pessoas têm me pedido para compartilhar um pouco mais da minha gravidez. Eu fiquei pensando em como eu faria isso e eu cheguei nesse formato de vídeo que eu espero muito que vocês gostem e que não seja só mais um diário de gravidez. Então, eu pretendo falar sobre os aspectos físicos, emocionais, update de pele, porque obviamente essa é a temática aqui do canal. Então, como está a minha pele naquele trimestre e não só a pele do rosto, como também do corpo, cuidados corporais e por fim, a alimentação. Bom, então vamos lá. Eu descobri a minha gravidez quando eu estava prestes a completar quatro semanas. Quando eu fiz o teste, inclusive, faltava um dia para eu completar quatro semanas. E como eu já mencionei aqui em outros vídeos, eu nunca tive uma menstruação regulada. Então, menstruação atrasada nunca foi sinônimo de gravidez para mim. Infelizmente, eu estou mais do que acostumada, inclusive, com isso. E como eu não sabia de quanto tempo eu estava, o primeiro contato que eu tive com a médica, ela já me solicitou um ultrassom. Então, na semana seguinte, eu fui fazer o primeiro ultrassom e eu estava com cinco semanas de gravidez. Então, assim que nós fizemos o primeiro ultrassom, eu fiquei muito feliz de ver o nosso grãozinho ali, mas nós não conseguimos ouvir o coração. Apesar de ser algo normal, a médica, inclusive, disse, né, o bebezinho é muito pequeno para ouvir o coração, nós ficamos, obviamente, preocupados. E aí, ela pediu para nós voltarmos uma semana depois, quando eu completaria seis semanas para ouvir o coraçãozinho. E assim nós fizemos. Então, nós voltamos e aí, na sexta semana, nós já conseguimos ouvir o coraçãozinho do bebê. Enfim, eu fiquei muito contente e mais contente ainda de confirmar a gravidez. Eu compartilhei no vídeo onde eu contei sobre a gravidez, que é que eles não têm o costume de fazer o exame de sangue, né? Então, é só o exame de farmácia mesmo, o que muitas vezes ainda é um pouco abstrato, né? Então, o exame de sangue eu acho que é uma confirmação maior, mas, enfim, nós não tivemos. E ver o bebezinho ali pelo ultrassom me trouxe também mais conforto. Bom, como eu disse, os sintomas que eu senti foram muitas dores nas costas, dores abdominais, como se eu estivesse prestes a menstruar a qualquer momento, seios extremamente doloridos e inchados, e também o que eles consideram de sharp pain. Ou seja, além de sentir as dores como se fossem dores de cólica mesmo, eu também senti umas pontadas, como se fossem umas agulhadas mesmo na barriga e só de um lado do útero. Então, depois, obviamente, eu vim descobrir que isso era normal, mas eu tinha essas dores, assim, constantes. Eu não conseguia, gente, dormir sem a minha bolsa de água quente do lado. Inclusive, eu estava gravando todos os vídeos também com a bolsa de água quente aqui, antes de descobrir que eu estava grávida e depois, com certeza, eu não desgrudei. A bolsa de água quente foi a minha melhor companheira exatamente por causa dessas dores. Eu estou compartilhando essas dores com vocês porque eu sou uma mãe de primeira viagem, eu imaginava, sim, que eu fosse sentir dor, né, especialmente pela expansão do útero, mas eu não imaginava que as dores fossem tão similares quanto as dores de cólica. E, inclusive, eu fiz uma breve consulta tanto no sistema de saúde daqui, quanto no NHS, que é o sistema de saúde da Inglaterra, e eu encontrei essa informação. Logo depois eu tive consulta também, e aí a Midwife me tranquilizou falando que era super comum. Mas, enfim, essas foram as principais dores que eu senti até a sexta semana. Além desses sintomas com oito semanas, eu comecei a sentir náusea, enjoo, azia, como se não houvesse amanhã e refluxo, gente. Eu acho que esses foram os piores sintomas que eu senti. Eu não cheguei a vomitar, mas eu tinha muita azia e muito refluxo. Era, assim, extremamente desconfortável, e eu tinha até receio de comer alguns alimentos, não porque eu não queria comer, mas porque eu tinha receio de piorar ali a minha situação. Fora isso, eu comecei a acordar todas as noites com um reloginho, no mesmo horário, 3h40 da manhã ainda, acordo, inclusive, para ir ao banheiro, e eu também senti muito sono. Eu não tenho o hábito de cochilar durante o dia, eu não gosto, inclusive, não sei se vocês sabem, mas tem uma minutagem correta para você fazer a sua power nap, eles chamam, né, que é o seu cochilo, que é algo entre 22 minutos, e eu nunca consegui dormir 22 minutos contados ali, cravados no relógio, então eu sempre acabo cochilando mais, e aí eu acabo acordando muito mais cansada do que quando eu fui dormir, e eu estava no mesmo ritmo, acordando cedo, né, no mesmo horário que eu acordava, e aí eu passei a acordar um pouquinho mais tarde para não me sentir tão cansada durante o dia, e não ter que cochilar, porque, mais uma vez, eu não me sentia bem, gente. Eu cochilava porque eu realmente não conseguia não cochilar, né, não dormir ali por um determinado período de tempo, mas quando eu acordava era pior para mim, então eu passei a acordar mais tarde, agora, inclusive, eu estou acordando ainda mais tarde, entre sete e sete e meia da manhã, para não ter que cochilar durante o dia. Então esses foram os aspectos físicos, e agora os aspectos emocionais. Os meus sentimentos estavam muito mais intensos do que eles geralmente já são, eu estava irritadíssima com tudo e todos, a pessoa não precisava fazer muito, porque eu já me irritava, inclusive, eu me irritava quando as pessoas me davam parabéns. Por que, Tamiris? É tão comum, sim, é, gente. Mas eu sentia que ninguém perguntava genuinamente como eu estava, como eu, Tamiris, estava me sentindo. Quando eu falava da gravidez, as pessoas automaticamente já me falavam parabéns e me enchiam de perguntas. Inclusive, a única pessoa que perguntou foi ao meu sobrinho, e eu desabei a chorar, porque ele foi super querido, e eu falei, mas Dinda, como você está se sentindo? Porque quando eu falava para as pessoas que estavam grávidas, vinham parabéns, mas aí já vinha uma sequência de perguntas. Onde você vai ter o bebê? Já sabe o sexo? Já planejou o quartinho? Vai mudar de casa? E isso, e aquilo, e aquilo outro. E eu sei, gente, que é super comum. Eu sei que é a coisa mais, assim, normal do mundo, e muitas vezes até a nossa forma de demonstrar interesse. Eu, inclusive, já fiz isso. Eu achava que perguntando para a pessoa algo pessoal, eu estava demonstrando interesse na gravidez dela. Mas hoje, grávida, eu entendo que existem tantas outras formas, mais significativas até, de você fazer parte, ou sei lá, demonstrar interesse na gravidez de alguém, quando alguém compartilha com você a notícia, sabe? Então, eu ainda estou bem emotiva, tá, gente? Espero não chorar nesse vídeo, mas, enfim, foi algo que eu senti, sabe? Porque parecia que eu tinha que preencher ali todo o questionário de perguntas que a pessoa estava me fazendo, quando, na verdade, eu tinha acabado de me encontrar em uma situação completamente nova para mim, algo que eu não sabia, né? Eu não tinha ideia também, por exemplo, do sexo do bebê, ou onde eu teria o bebê, ou nada do tipo. Hoje, obviamente, essas coisas já estão mais claras na minha cabeça, mas, quando eu acabei de dar notícia, não, eu não sabia disso. Então, essa também foi uma das perguntas que me irritou. E também, a famosa pergunta foi planejado. Eu já falei sobre isso aqui com vocês. E, mais uma vez, gente, não me interpretem mal, tá? Não me entendam mal. Eu sei que vem de um bom lugar, eu sei que vem de um lugar de carinho, mas, naquele momento, para mim, eu me senti muito overwhelmed, sabe? Era como, uou, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, e eu ainda tenho que preencher esse questionário aqui, dar a satisfação de todas essas perguntas e questões para essas pessoas. Mas, enfim, quero, inclusive, que vocês, que já passaram por isso, comentem aqui quais foram as experiências de vocês, especialmente relacionadas às perguntas, né? Se teve alguma pergunta que você ficou chateada em responder, ou que te irritou, enfim, e por que também, eu vou adorar ler e saber que talvez eu não sou a única que tenha se sentido assim. Indo para o meu assunto favorito, cuidados com a pele. Bom, como estava a minha pele no primeiro trimestre? No primeiro trimestre, a minha pele estava extremamente oleosa. Eu já estava me preparando psicologicamente para ter acne, porque eu tenho a pele oleosa e propensa à acne. Então, eu imaginei que eu tivesse um grande pico de acne, mas, curiosamente, eu não tive. Eu tive acne pontuais, inclusive, dá para contar nos dedos de uma mão, se eu não me engano, eu tive acne duas ou três vezes. E, enfim, eu não tive nenhum grande pico de acne. E nesse primeiro trimestre, eu acabei introduzindo produtos com texturas diferentes, porque eu, geralmente, utilizo produtos com texturas mais hidratantes, mais emolientes, e pelo excesso de oleosidade, eu acabei optando por produtos com acabamento mais mate, o que é algo completamente diferente para mim. Então, eu até comentei na minha rotina de cuidados com a pele durante a gravidez, que eu utilizei, por exemplo, o Sunprise, o protetor solar de Tute House, que ele tem esse acabamento mate, porque os meus protetores favoritos, os Essence, têm a textura levemente mais hidratante. Naquele momento, não estava confortável para mim. Mas a única mudança mesmo foi a textura do protetor solar. Então, eu não mudei as texturas dos meus hidratantes sociais, por exemplo, não. Continuei utilizando todos os produtos que eu já utilizava, só o protetor mesmo que eu fiz essa mudança. E a grande mudança na minha rotina em si foi a suspensão de medicamento tópico para acne. Eu voltei a utilizar medicamento tópico para acne no ano passado, inclusive pela primeira vez eu tinha iniciado o uso de medicamento oral. Não é a isotretinoína, não é o Roacuta. Inclusive, conversando com os meus amigos dermatologistas aí do Brasil, eles falaram que eles já nem prescrevem esse medicamento que eu utilizava aqui. É um medicamento, inclusive, muito, muito mais leve, se é que eu posso dizer assim, do que a isotretinoína. Enfim, também suspende o uso do medicamento oral. Então, essas foram as grandes mudanças da minha rotina. E a minha pele, como eu disse, estava uma pele relativamente normal. Eu só estava ali controlando a oleosidade, obviamente, continuei utilizando os produtos que eu já utilizava. Isso no primeiro trimestre. Já no segundo, vocês aguardem o próximo vídeo. Cuidados corporais. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas em relação aos cuidados corporais na gestação por causa das estrias, mas o fator que vai realmente definir se você vai ter estrias ou não é a genética. É claro que o aumento de peso também tem grande influência nisso, mas a genética sempre fala mais alto. Eu trouxe aqui alguns dos produtos que eu utilizei, inclusive foi bem diferente pra mim, porque eu utilizei cosméticos corporais sem fragrância, algo que eu nunca faço. Eu gosto muito dos meus cosméticos perfumados. Já compartilhei, inclusive, alguns dos meus cosméticos corporais favoritos, que são os hidratantes corporais de El Malone. Eu falei sobre eles em um vídeo de acabados. Se vocês vão assistir, eu vou deixar o link aqui no card. Mas eu optei por cosméticos sem fragrância, porque eu realmente estava mais enjoada e eu estava com receio de não conseguir usar os cosméticos e depois até enjoar da fragrância ou pegar ranço da fragrância, que infelizmente isso acontece. Isso aconteceu com a minha irmã. Lembro que a minha irmã usava um creme corporal que ela adorava a fragrância e ela tentou utilizar na gravidez, enjoou do creme e nunca mais conseguiu usar. Então eu nem cheguei perto dos meus cosméticos de El Malone nesse primeiro trimestre, exatamente para não enjoar. Bom, eu começo o processo de hidratação da minha pele ainda no banho. Se você me acompanha há bastante tempo, com certeza você vai lembrar desse combo. São dois produtos que eu utilizo há muitos anos. Eu comecei a usar esses produtos quando eu ainda morava na Áustria. Se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, eu morei na Áustria por cinco anos e atualmente eu moro na Holanda há quatro anos. Os dois produtos são Nivea e eu falava deles, gente, desde o Snapchat. Então se você me acompanha nessa época, com certeza você se lembra. O primeiro é o Body Milk e o outro é o Shower Oil. O Shower Oil, eu acho que ano passado, ou ano retrasado, ele começou a ser falado aí no Brasil e com certeza vocês já viram o produto. Eu adoro os dois produtos. O Body Milk, ele é literalmente uma loção hidratante de banho. Ele é enxaguável, assim como o Shower Oil, os dois são enxaguáveis, mas ele é aconselhado a ser utilizado após o seu sabonete corporal, então após higienizar a pele. Já o Shower Oil você pode utilizar em qualquer momento, você não precisa higienizar a pele antes. Eu adoro os dois. Apesar de ter um sensorial emoliente, eles não deixam o residual muito espesso na pele, então nada interfere depois do meu hidratante corporal. Então esses são os dois produtos que eu utilizo no banho, além obviamente do meu sabonete corporal. Bom, e agora hidratação. Eu optei por cremes específicos para gestantes, mas nós não precisamos de cremes específicos para gestantes. Nós podemos utilizar qualquer cosmético corporal. Eu optei por hidratantes corporais específicos para gestantes, primeiro por eles não conterem fragrância, também porque eles contêm ingredientes, obviamente, são ingredientes permitidos para gestantes. Então eu comecei utilizando esse Cocoa Butter de Palmers. Ele tem uma textura muito agradável, ele é mais espesso, eu particularmente gosto desse tipo de textura, que é uma textura mais espessa, e ele não contém fragrância. Na verdade, eu lembro que ele tinha um leve residual de matéria-prima. Deixa eu ver se eu ainda sinto. É, sinto. Eu tô abrindo, gente, porque como ele é espesso, tem só um pouquinho de nada lá dentro. E eu tenho até que virar a embalagem. Ele tem uma leve fragrância de matéria-prima, não me agrada muito, mas obviamente era muito melhor do que eu utilizar os meus cremes corporais com fragrância e me enjoar da fragrância. Outro creme que eu usei nesse primeiro trimestre, inclusive eu estou usando até hoje, essa é a minha segunda embalagem, é o creme de mostela. Esse creme também não contém fragrância, e apesar de ter o sensorial mais fluido do que o Palmers, ele deixa um acabamento muito mais bonito na pele do que o Palmers. Pelos ingredientes emolientes do Palmers, eu esperava que ele deixasse um vício mais intenso do que o mostela, mas muito pelo contrário. O mostela deixa a pele com um vício muito mais bonito, e eu adoro pele iluminada, pele vissosa, tanto a pele do rosto quanto a pele do corpo, então o que eu mais gostei nele foi isso, além obviamente de ele não deixar a pele grudenta. O Cocoa Butter também não deixa, mas ele tem o sensorial mais pesado do que o mostela. Eu me sinto muito mais confortável para me vestir após aplicação do mostela do que eu me sentia com o Palmers, porque o Palmers, a minha roupa acabava grudando um pouquinho, já com o mostela, não. Então, excelente produto, mais uma vez continuo usando até agora. Outros dois produtos, e esses foram recebidos, eu não comprei, eu ganhei da marca, são os hidratantes corporais de Soul Kind. Soul Kind é uma marca dinamarquesa, que tem um foco em cosméticos corporais para mamães e bebês, e eles me enviaram um kit deles, eu cheguei a compartilhar lá no Instagram, inclusive, a belly mask deles, que é uma shit mask para você aplicar na barriga, obviamente para ser aí também um outro veículo de hidratação, e eles têm duas versões. A versão que eu mais uso, como vocês conseguem ver, é a Silk Essential, também não contém fragrância, ele tem a textura, inclusive, similar ao do mostela, mas eu acho a Soul Kind um pouco mais aguada, tá? O mostela, ele é um pouco mais encorpado. Então, gosto muito também do produto. E eles têm também a versão Love Lines, que seria uma versão mais emoliente, como vocês conseguem ver, é realmente uma pastinha, super gostosa também, fácil de aplicar, apesar de ser extremamente emoliente, quando você aplica, você acha que vai ficar super branco na pele, mas ele some com facilidade, e eu também não sinto o desconforto da roupa grudando, logo depois de me vestir, sabe? Então, eu tenho gostado bastante. E, por fim, o outro hidratante corporal que eu usei, foi o único com fragrância que eu consegui usar, foi o Nativa Spa Karité de Boticário. Gente, eu não estava com grandes esperanças para esse produto, porque eu realmente não sabia o que esperar, mas que fragrância maravilhosa. Infelizmente, eu não vou nem conseguir fazer swatch para vocês, porque eu realmente já não tenho mais o produto. Eu fiz uma compra com a Tatiana, aqui na Holanda, que é uma brasileira que revende Boticário. E aí, a Tatiana me presenteou, como eu fiz uma compra grande, com esse creme eu realmente não estava esperando, e eu me apaixonei. Inclusive, eu quero comprar e contém 200 gramas, e eu não sei em quanto tempo eu usei ele, mas eu acredito que em menos de um mês, porque ele é realmente muito gostoso. Se fosse comparar a textura dele, eu diria que ele é tão emoliente quanto o Long Lines de Soul Kind, ou seja, essa versão aqui, mas ele tem uma espalhabilidade incrível, ele também se difunde na pele muito bem. Então, gostei muito do produto. Bom, esses foram os meus cosméticos corporais. Ah, faltou um último produto, que é esse Body Spray de Ted Baker. Falei pra vocês que eu estava com receio de usar as minhas fragrâncias e me enjoar, enfim. Então, eu ganhei da minha sogra, no Natal, esse kit Ted Baker, que tem uma Body Lotion, e também acho que é um creme pras mãos, e esse Body Spray. Gente, eu não estava dando nada pra isso. Nada, nada mesmo. Mas ele tem uma fragrância tão gostosa, é um floral levemente adocicado, eu sempre falo isso pra vocês, né? Mas ele é mesmo. É super, super gostoso, ele contém 50ml, e se eu não me engano, vocês encontram na Boots de Londres, tá? Ele também veio com uma necessaire belíssima, com flores. Então, a minha sogra viu, e me presenteou, enfim, eu adorei. Essa foi a única fragrância que, de fato, eu consegui utilizar nesse primeiro trimestre. E agora, eu vou compartilhar com vocês as primeiras compras do bebê. E aí vocês vão pensar que, o que eu comprei? Roupas? Não. Cosméticos? Claro, né, gente? Tinha que ser. Mas, Tamires, como assim? Por que cosméticos? Bom, assim que eu saí da minha primeira consulta com a MedWife, eu não sei se a tradução correta em português seria parteira, ou enfermeira obstetra, mas, enfim, a pessoa que faz o nosso acompanhamento gestacional aqui, e, né, ela quem cuida do meu pré-natal, a MedWife nos presenteou com algumas coisas, e entre essas coisas, tinham o quê? Cosméticos. E o primeiro cosmético é o Lip Car Balm, e também um mini Bepantol. Gente, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu sou viciada em Bepantol. Eu não vivo sem Bepantol aqui em casa, e o Bepantol que eu utilizo é realmente o Bepantol Baby. Tanto nos lábios, quanto pra hidratar as minhas cutículas, quanto pra qualquer outra parte do meu corpo, que eu queira uma hidratação mais substantiva. Então, assim que eu saí de lá, e ela me presenteou com isso, inclusive ela disse, ela também disse, o Lip Car é muito importante por causa da qualidade da nossa água, né? A qualidade daqui, gente, da água daqui, é muito boa, mas é calcário. Eu já cheguei a falar sobre isso aqui com vocês. Então, eles têm até hábitos de banhos diferentes do que os nossos, exatamente por causa disso. E mesmo você comprando filtro, todas as casas têm filtros no chuveiro, né? Pra reduzir o calcário, né? O Lime Scale. Ainda assim, nós temos cuidados corporais diferentes por causa da qualidade da água. E foi assim como um estalo. Assim que eu saí de lá, eu já fiz as minhas pesquisas, encontrei, inclusive, alguns dos cosméticos que eu queria comprar. E eu não comprei muita coisa, eu vou deixar pra comprar mais na reta final, né? Até mesmo porque eu ainda não tenho espaço preparado para o bebê. Eu ainda não arrumei o quarto do bebê. Então, eu não quero também comprar as coisas pra deixar espalhada pela casa. Enfim, a minha primeira compra foi esse hidratante facial de Mostela. Comprei também esse Cicaplast, que é pra pele de bebês, crianças e adultos, né? Mas é uma pele sensível. E ele é um gel de limpeza. Então, eles falam que você pode usar da cabeça aos pés. E é realmente um sabonete corporal. Comprei também duas pomadas formadoras de barreira para a troca do bebê. E essas eu comprei por indicação de doutora Iana Kelly, médica dermatologista. Doutora Iana também estava gravidinha. Agora o bebezinho dela já nasceu, que é o Baby Henrique. Gente, ele é a coisinha mais fofa do mundo. Ela compartilhou lá no Instagram dela as compras cosméticas dela também. E aí ela compartilhou as pomadinhas de Zetim. E eu comprei a versão azul para uso diurno e a lilás para uso noturno, que ela é mais espessa. As duas são pomadas para formar barreira. Elas contêm o óxido de zinco, né? Como ingrediente. Então, são pomadinhas que ajudam a formar filme mesmo na pele do bebê, obviamente, para proteger contra a urina e fezes. Aqui nós temos também o Sudacreme, que é super famosa. É a hipogloss deles. É super fácil, inclusive, de encontrar. Eu já utilizei, gosto muito, mas eu quis comprar desse team, realmente, para testar. Se vocês quiserem, posso também compartilhar a minha experiência de uso com vocês. E agora, mas não menos importante, gente, eu fiquei tão feliz quando eu comprei esse produto que eu vou mostrar para vocês. Cheguei a compartilhar lá no meu Instagram, que é o hidratante Natura Mamãe Bebê. Não tem fragrância mais significativa do que Natura Mamãe Bebê. Eu estava super chateada, porque eu achei que eu não fosse conseguir comprar os produtos da Natura. Nós temos Natura aqui na França, inclusive, eles entregam para a Holanda, mas por causa da pandemia, eles estão com restrições de entrega em alguns países. Então, eu já tinha quase desistido, até que a Nath, minha amiga, me recomendou essa loja de uma brasileira aqui na Holanda que vende Natura, a Tatiana, e aí eu consegui comprar. E eu comprei o hidratante corporal, porque a Tatiana me presenteou com o sabonete líquido. Eu ainda não comprei o perfuminho, inclusive, vai ser a minha próxima compra, mas pelo menos eu já comprei o hidratante corporal e ganhei o sabonete líquido. Gente, a fragrância de Natura não tem como, né? É a coisa mais gostosa desse mundo, gente. Eu amo essa fragrância e agora o meu bebê também. Tem Natura Mamãe Bebê. Então, essas foram as minhas compras cosméticas para o bebê. Eu já comprei algumas roupinhas para o bebê, mas eu não comprei muita coisa. inclusive, se vocês quiserem, eu posso até trazer no próximo diário de gravidez, mas não esperem muita coisa, porque eu realmente não comprei muita coisa. Enfim, essas foram as minhas compras. E agora, indo para alimentação. Eu estava com um apetite, como eu nunca tive antes, e acreditem vocês ou não, eu chorei por comida. Inclusive, gente, esse era um dos meus maiores medos de engravidar fora do Brasil, porque eu tinha certeza absoluta que eu ia ter vontade de comer alguma coisa que eu não teria acesso e foi exatamente o que aconteceu. E pelo que você chorou, menina? Eu chorei pelo pão francês. Na verdade, eu queria comer misto quente, mas não era qualquer misto quente, era um misto quente no pão francês. Eu não sou muito fã dos pães aqui da Europa. Eles utilizam um diferente processo de fermentação, então eu acho eles muito mais pesados. Eu realmente não consigo gostar desses pães. Aqui na Holanda, eles são até mais saborosos do que os pães da Áustria. A Áustria era assim, gente, extremamente pesado mesmo e eu realmente não conseguia comer pão. Então, desde quando eu me mudei do Brasil, eu não tenho o hábito de comer pão. É assim, raramente eu como pão, mas eu tive uma vontade incontrolável. Eu estava na casa da minha sogra e se eu não me engano eram duas horas da manhã. Então, imaginem vocês, gente, que a minha sogra é vegetariana, o meu sogro é vegano, inclusive, e eu queria comer pão com presunto e queijo. Então, não tinha mesmo e aquela noite eu chorei. Fora o misto quente, eu tive muito desejo, eu falo, eu até fico com água na boca de comer a nossa pizza. Pizza também é uma coisa que eu não gosto aqui. Eu já fui para diferentes países na Europa, inclusive para a Itália e mesmo a pizza de lá, gente, eu não gosto porque é super fininha, inclusive você consegue comer uma pizza sozinha porque se juntar a pizza inteira eu acho que não dá, sei lá, uns três pedaços de uma pizza do Brasil de tão fina que é a massa e eu realmente não consigo gostar da pizza daqui. Eu como muito raramente, mas é porque eu realmente não gosto da massa. Então, eu também tive muito desejo de comer pizza de milho com catupiry, gente, meu Deus do céu, só de falar, eu já tenho vontade de comer de novo. Ah, fora isso, eu também tive desejo de comer quindim, que é um dos meus doces favoritos, mas quindim eu consigo fazer, inclusive eu já fiz aqui e o meu quindim também é muito saboroso, não consegui fazer até agora porque o coco fresco não é tão fácil de achar. Eu sei que dá para fazer com o coco desidratado, mas eu confesso que eu prefiro com o coco fresco. Então, até agora eu também não fiz e que mais? Eu acho que esses foram os meus principais desejos, mas vocês não estão aqui para querer ouvir falar de desejo, né? Eu acho que vocês querem saber o que eu mais comi nesse primeiro trimestre e o que eu não conseguia nem olhar. Bom, o que eu mais comi foi limão, gente. Eu amo limão, eu coloco limão em absolutamente tudo, inclusive na pipoca. Quem me segue lá no Instagram sabe que pipoca sem limão para mim não é pipoca e antes que vocês perguntem, sim, ela dá uma murchadinha quando você espreme o limão, mas isso não me atrapalha em absolutamente nada, até mesmo porque eu não encharco a pipoca de limão. É a mesma coisa quando você vai no cinema e eles colocam manteiga derretida em cima, dá uma murchadinha, mas não interfere ali no sabor incrível que a pipoca fica. Na verdade, a mesma coisa com limão. E eu comecei a colocar limão em absolutamente tudo, até em coisas que eu nunca tinha colocado antes. eu também senti uma necessidade muito grande de tomar tudo estupidamente gelado. Eu gosto de bebidas geladas no calor, mas aqui no inverno eu realmente não conseguia tomar. Gente, eu tomava assim, água com um balde de gelo. Era muito, muito gelo mesmo. Então, água gelada, congelo, qualquer outra bebida gelada e congelo. Outro desejo que na verdade se tornou até uma necessidade porque eu tinha que ter em todas as refeições era alface. Eu adoro salada, mas eu geralmente consumo salada só no verão. Isso porque no inverno eu prefiro refeições quentes, até mesmo porque o inverno daqui não é dos mais confortáveis, mas eu não conseguia não comer salada. Todas as noites depois do jantar eu tinha que comer salada como um snack. Fora salada, azeitona preta. Eu amo azeitona, tanto a azeitona verde quanto a preta, mas curiosamente no primeiro trimestre eu não conseguia nem olhar para a azeitona verde. Eu só queria a azeitona preta e adivinha? Eu colocava limão na azeitona, então eu comi muita azeitona, muita, muita mesmo. E por fim, Nore, gente, isso daqui foi o meu melhor amigo nesse primeiro trimestre. Eu não sei se vocês sabem, mas Nore é a alga. Então, esse Nore, ele é com sal apenas, mas você consegue encontrar com diferentes temperos, com wasabi, com azeite de oliva, enfim. Essa versão é a menos calórica, por isso é a versão que eu comprei e consumi. Agora também já passou um pouco da minha vontade de Nore. E comidas brasileiras, tapioca, que eu encontro aqui, inclusive com facilidade, toddy. Gente, eu amo toddy, eu sou team toddy, não me venham com nescau, então toddy. E por fim, balas e chicletes. Eu que só consumia balinhas refrescantes, aquelas balinhas pra garganta, sem açúcar, ou no máximo adoçada com agave. Pois é, gente, comecei a comprar esse chiclete do Albert Heine, que inclusive é um vício, porque ele é açúcar puro e você mastiga por uns 10 segundos, ele já perdeu o gosto e aí você quer o outro. e também frutela, que como vocês conseguem ver, eu tenho inclusive bastante. Ele geralmente vende em embalagens grandes aqui, então essa embalagem já tá aqui há alguns meses, né? Não acabei com tudo, mas esse chicletinho aqui, gente, eu acabo. Eu acredito que eu nunca falei aqui pra vocês, mas uma das minhas sobremesas favoritas é o sorvete e apesar de adorar sorvetes mais concentrados, ou seja, sorvetes em massa, como Häagen-Dazs ou Ben & Jerry's, eu não conseguia nem chegar perto desses sorvetes. E é aí que os picolés se tornaram os meus melhores amigos. Eu já tinha me apaixonado pelo picolé de pêssego antes da gravidez, se você não me acompanha no Instagram, você não está sabendo, mas tem um picolé de pêssego sul-coreano incrível que eu comprei em um supermercado asiático aqui no Holanda e esse picolé, gente, olha, eu te falava, eu já salí. Ele é muito saboroso, então quando eu sentia vontade de comer algum outro doce, eu optava pelos picolés ou esse de pêssego ou um picolé de frutas. Eu não me lembro o nome do sorvete, eu vou deixar aqui na tela pra vocês e ambos, tanto esse picolé de frutas que eu encontro no supermercado convencional daqui, quanto o picolé sul-coreano, eles têm baixas calorias. Eu sou coreano, se eu não me engano, tem 60 e esse tem 40. E por fim, os alimentos que eu não conseguia nem chegar perto. Pra minha surpresa, feijão. Eu sou apaixonada por feijão, tanto feijão carioquinha quanto feijão preto e eu não conseguia sentir nem o cheiro de nenhum dos dois. Só de sentir o cheiro do feijão já embrulhava o meu estômago. Então, feijão eu não consegui comer nesse primeiro trimestre. Leite de aveia, inclusive, eu voltei a tomar leite de vaca na gravidez porque eu não tomava desde 2016. Acho que foi em 2016 que eu tinha parado de tomar leite de vaca. Pois é, gente, eu não conseguia chegar perto do leite de aveia nesse primeiro trimestre. E pra minha surpresa, chá. Eu acho que eu já falei pra vocês o quão apaixonada eu sou por chá. Eu gravava todos os vídeos com a minha xícara de chá aqui do meu lado. Agora eu tenho meu copo de água. Sem brincadeira, gente, eu tomava de 3 a 4 xícaras de chá por dia porque eu tomava chá no meu café da manhã, no meu almoço, no jantar e antes de dormir. Não era sempre, né, 4 realmente por dia, mas eu consumia, sim, uma grande quantidade de chá por dia e eu continuo gostando, mas nesse primeiro trimestre eu realmente não consegui nem chegar perto de chá. E esse foi o meu primeiro diário de gravidez. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse formato. Se vocês sentiram falta de algum assunto específico, por gentileza, deixe aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu agregue algo a mais no próximo diário de gravidez também. Como eu disse, esse é o diário de gravidez do primeiro trimestre e eu pretendo fazer um por trimestre, então nós temos apenas mais dois. Essa é a minha ideia inicial, mas se vocês tiverem alguma outra sugestão, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir, é muito importante para o canal e de comentar. Os comentários de vocês me motivam muito, me deixam mais animada para gravar e também de compartilhar, porque, obviamente, ajuda na divulgação do meu trabalho. beijo grande, fiquem com Deus, não sei como eu encerro esse vídeo. Let's go together, vai cuidar da tua pele, não se esqueça do protetor solar e eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. O senhor, meu marido, está bravo comigo, porque eu não sei nem que horas são, eu estou gravando horas a fio, 20 para as 8 da noite. Agora, todos os dias, aliás, todos os vídeos, eu estou terminando depois das 7 da noite. Graças a Deus, graças a Deus, nós estamos no horário de verão, então nós temos luz, claridade, inclusive, se a iluminação atrapalhou, eu já peço desculpas adiante. Mas, enfim, é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Aliás, tchau! Gente, olha o tamanho dessa barriga, está tão grande, eu estou super surpresa com o quão rápido tudo isso está passando.